Bebê? Oi? Eu esqueci como pronuncia seu nome. Ne... Nelaine. 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 Isso. Nelaine. Isso. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Nelaine, sou acadêmica do primeiro ano do curso de Medicina da União Oeste Francisco Beltrão. Agradeço a presença de todos aqui nesse momento. E vou apresentar o professor Marcelo Miller, que vai ministrar a palestra hoje para todos nós. E uma excelente palestra. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Queria agradecer, primeiramente, o convite dos estudantes aí da União Oeste, tá certo? Lá da querida cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, pelo convite. Essa palestra eu já fiz em outras faculdades de Medicina. E eu queria conversar, então, hoje com vocês. Eu sou um professor de literatura. Sou alguém que gosta muito de arte, que trabalha muito com essa parte artística. E eu queria hoje ter uma conversa com vocês. Acho que você se interessou pelo assunto, né? De como é importante, que é aparentemente um assunto tão distante, né? Medicina e arte, como isso é mais importante na vida de um médico, de um estudante de medicina, do que a gente possa imaginar. Tudo bem? Então, nós vamos dividir o nosso encontro de hoje em quatro momentos, né? Primeiro, a arte, como ela pode ajudar o paciente. Que a gente chama de arte-terapia. Num segundo momento, né? O que a arte pode te ajudar enquanto profissional, enquanto médico. Depois, como a arte também pode ser importante pra você como pessoa. Não o médico só profissional, mas o médico pessoa, tá certo? E no final, o artista médico. Você como um artista. Não só alguém como receptor de arte, passivo, mas ativo nesse processo. Você produzindo arte também. Eu espero que seja um encontro bem gostoso, bem rico, tá certo? E que a gente possa aí ajudar você a impactar a sua vida positivamente. E que isso possa ajudar você, não só os seus estudos, mas bem na sua vida e na sua carreira profissional. Tá bom? Bom, vamos começar falando sobre arte? Você sabe disso, né? A arte sempre foi desprezada. As pessoas acham que a arte é uma coisa absolutamente descartável. Tanto é que a gente usa imagens negativas pra falar da arte, né? Olha lá. Esse menino tá fazendo arte. Quando a gente fala que o menino tá fazendo uma arte, é uma coisa ruim, né? Ou deixa de drama. Para com isso, tá fazendo drama. Como se o teatro fosse uma coisa também negativa. Me dancei na prova de anatomia. Você tá levando a vida numa flauta. Você leva a vida numa flauta, né? Quer dizer, uma vida fácil. Você ficar pintando o set. A gente sempre usa termos negativos pra falar da arte. E aí as pessoas acham que era alguma coisa descartável. E era de fundamental importância, né? Na construção, na psique das pessoas pra nos dar equilíbrio emocional, por exemplo. Ou se você não gosta de fotografia, não gosta de teatro, não gosta de cinema, não gosta de dança, não gosta de nada, nas duas uma. Ou você já morreu e não percebeu. Você tá na vertical, mas tá na posição errada. Deita. Ou você não é daqui. Leve-me ao seu líder. Porque desde as cavernas, o ser humano se manifesta artisticamente. Aí nasceu você, o primeiro diferentão do rolê que não gosta de nada, de arte. Tudo bem? Vai colocar arte na vida, sim. Você vai fazer esse favor pra você. colocar arte na vida? Pra quê? Sobretudo pra nos humanizar. Nós todos podemos ter uma auto-imagem distorcida de nós mesmos. Não é verdade? A arte, ela nos ajuda porque ela faz o quê com a gente? Mais, menos, mais, até você encontrar o seu tamanho real. Eu, por uma questão de foro íntimo, religioso, sempre fui contra tudo que fosse arte. Morte. Eu nem discutia. Aborto, sou contra. Perda de morte, sou contra. Eu tá na Ásia, sou contra. Até que um dia eu assistia um filme chamado Menina de Ouro. Que é uma boxeadora, né? Ela toma um golpe e fica tetraplégica. E ela pede, então, para que o técnico dela desligue os aparelhos. Porque ela só conseguia mexer os olhos e a boca. É o supra-sumo da impotência, né? E aí o técnico diz que não. Então, ela faz a única coisa que ela podia fazer por ela mesma. Com uma força descomunal, ela morde a própria língua e ela corta a própria língua, tá certo? Pra tentar morrer engasgada com o sangue e com a língua. Quando eu vi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, alguém mata essa mulher. Alguém mata essa mulher. E eu sou sincero, eu saí do cinema muito mal. Porque eu acreditei, né? Eu descobri, por causa daquele filme, que eu talvez tivesse coragem de desligar o aparelho de uma pessoa querida. Isso me fez muito mal. Ou muito bem. Porque me faz ter consciência de quem eu sou. Tudo bem? Bom, a gente quer que você entenda, né? Não sei se você tá entendendo ou quer que desenhe. Olha lá. Olha como a gente tá sendo malvado com a arte de novo. Você tá entendendo ou quer que desenhe? Tudo bem? Bom, meninos. Eu não sei por que os cursos de medicina se afastaram tanto assim da arte. Lá na Grécia Antiga, tá certo? Os pacientes no balneário de Epidauro, que era um lugar especial pra saúde daquela época, eram tratados com música, com teatro, com artes plásticas. Eram curados com ervas, banhos e espiritualidade. Então, no início da medicina, havia essa relação entre a arte e a medicina. Tudo bem? Bom, todo mundo conhece, já ouviu falar, né? É um famoso mito, que é a fábula do Higino, né? Que vai nos ensinar nessa fábula, né? Que você precisa cuidar de si, primeiro, pra poder cuidar dos outros. Tudo bem? Você precisa primeiro se entender, cuidar do seu dia a dia, pra você estar inteiro pra poder ir cuidar da outra pessoa. E aí, lá nos meados do século XVIII, o doutor Gordon Yarosta organizou uma faroacopeia de instrumentos, recomendando violino pra melancolia, hipocondria, a flauta pra tuberculose, a harpa pra histeria, o trombone contra surdez, o oboé, como tônico geral. Tô tentando fazer com você aqui, mostrando que, historicamente, a arte e a medicina andaram juntos. Qual será o momento exato que essas coisas se separaram? Não é? A arte e saúde. E essa perda, né, dessa humanização na medicina e o excesso tecnológico da assistência resulta em uma atuação mais ligada a estabelecer tratamentos do que cuidados propriamente ditos. Vocês precisam resgatar isso no curso de medicina? Fica aqui a dica pros acadêmicos, se algum professor também tiver, coordenador, presente, assistindo isso, faculdades de ponta de medicina têm colocado no currículo História da Arte. Por quê? Porque a arte, ela acaba nos humanizando, né? E ao nos humanizar, eu gosto dessa expressão do doutor Paulo Barros Campello, né? Eu vou desidratar, eu tô desidratando o lado humanístico e tô criando uma obesidade tecnológica. Eu preciso inverter isso. Eu preciso inverter esse processo. Marcelo, por que a arte nos humaniza? Porque ela me faz me colocar no lugar do outro. Dificilmente quem trabalha com arte faz esse gesto aqui, ó. Porque quando eu aponto o dedo pra uma pessoa, tem três pra mim. E eu respeito quem for ateu, quem for agnóstico, mas tem um pra Deus. Tudo bem, não? Então, quem trabalha com arte não faz esse gesto. A gente se coloca no lugar do outro. Por que ele pensa assim? Por que ele levou ele chegar nesse ponto? Como é que ele caminha dessa maneira? Por que ele deu esses passos? E a escuta, né, de qualidade, uma escuta qualificada, uma escuta verdadeira e atenta na medicina é fundamental. É fundamental. Então, a arte, ela vai te ajudar sobretudo nisso. Não é possível formar um bom cientista, no caso, um bom médico, embora eu possa forjar um tecnocrata razoável, se o indivíduo em questão nunca lê nada além dos periódicos profissionais da sua área de atuação. Então, cuidado. Se você só lê, eu sei que vocês agora, como estudante de medicina, tem uma carga de leitura absurda, mas se você fica só nisso, você pode até virar um bom tecnocrata, um técnico em medicina. Mas um bom médico você não vai ser. Tudo bem? Eu preciso, então, de uma cultura médica mais humanística e não apenas teórico-científica. Tudo bem? E isso, no século XIX, isso acontecia. As faculdades de medicina tinham aulas de música, de piano, instrumentos musicais. E a gente sabe que algumas ligas acadêmicas de medicina têm preocupações de fazer sarau, né, concursos de poesia. Se não tem, deveriam. Deveriam. Tudo bem? Então, essa obesidade tecnológica e essa desidratação humanística, né, acaba fazendo com que o médico cada vez mais se adstancie. Vocês sabem disso. Hoje é comum nas faculdades de medicina, né, fazer anamnese. colocar o aluno desde o comecinho do curso pra ter contato direto com o paciente, pra entender o vocabulário dele. Meninos, a gente não tem noção, né? Grande parte de vocês saiu da classe média, alta, da classe alta, né? Poucos de vocês têm uma origem muito humilde. Você não tem noção de como é difícil pra, às vezes, o paciente entender a linguagem do médico. Uma vez que fizeram uma pesquisa no Hospital das Clínicas de São Paulo, eles perceberam que, muitas vezes, o paciente, ele se prejudica com o tratamento. Tudo bem? O médico pede pra tomar o remédio três vezes ao dia. O que que tem paciente que entende? Uma, duas, três. Ele não entende que é de oito em oito horas. Imagina se você falar pra ele que ele tem que tomar duas drágeas. Então, a dificuldade que a gente tem, às vezes, do vocabulário, de entender o que a pessoa tá dizendo. Tudo bem? Então, eu precisaria ter um ensino mais contextualizado, mais sociocultural, né? Mais colocado na linha do tempo, porque, infelizmente, hoje, as pessoas viraram seres ahistóricos. As pessoas não querem saber do passado. Professor, o que que me interessa? A Guerra das Rosas. O que me interessa? A Revolução Maoísta. E não pensam no futuro. Não sei se eu vou estar vivo. E uma vida só centrada no presente é uma vida sem esperança. Vamos lá, meninos. Se eu olhar só aqui, o retrato agora do Brasil e do mundo. Nossa, hein? País que tem transfobia, homofobia, o país que mais mata transexuais no mundo. Mas vamos pegar a linha do tempo? Poxa, como a gente já evoluiu, hein? Não é? Quantos hoje temos representantes aí nas câmeras de vereadores, na câmeras de deputados, que são transexuais? Se eu olhar só aqui, nossa, que horror o que fazem com as mulheres misoginiam, salários diferenciados. Mas se eu olhar a linha do tempo, hein? Nossa, que ânimo que dá. Então, seres históricos, tudo bem? Têm mais esperança. A falta de perspectiva dá um desalento muito grande na vida da pessoa. Tranquilo? Então, o que acontece? A gente precisa ajudar você a entender que arte, história, cultura, a parte humanística vai te ajudar porque o diagnóstico não depende apenas exclusivamente da capacidade de observação, mas depende também dessa capacidade. Tudo bem? A gente sabe que hoje, com tantos recursos tecnológicos, né? A coisa tá ficando muito técnica. Não depende só do seu olhar pro paciente, mas isso também depende. Ou a gente sabe a diferença de médico novo com médico velhinho. Você vai no médico velhinho, ele conversa, 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 conversa. No final ele fala, você não tem nada, você só queria faltar no serviço. Tá aqui o atestado. Ele conversa, conversa, conversa. Ó, seu problema é se uma esposa. Você para, que você não tá bem. Médico jovem. Muitas vezes a gente conhece só essa parte da cabeça. O que você tem? Tá sentindo alguma coisa? Tem alguma energia? Tudo bem? Então essa coisa de olhar no outro, no olhar do outro, pode fazer uma diferença. Até porque, bebê, mas eu sou obrigado. Professor, desculpa. Eu sou obrigado a ser empático? Não, bebê. Mas por que você escolheria não ser empático? Por que você escolheria levar o dia a dia a sua profissão de um jeito frio? Distante. Você não quer facilitar as coisas pra você, bebê? Terapia, meu amor. Terapia. Tudo bem? Bom. A arte, então, ela acaba ajudando a gente no desenvolvimento da percepção, da criatividade. Tudo bem? Da inteligência emocional. De funções mentais, medidas por testes de QI, já está aprovado. Só a arte acessa certas regiões do nosso córtex cerebral. Tudo bem? Coisas como intuição, rapidez de raciocínio. E pra vocês, bebê, ser criativo, buscar novos caminhos de tratamento. Desculpem. Ser rápido de raciocínio. Tomar decisões muito rápidas pra você é fundamental. Então, a gente não tá aqui só fazendo um discurso pra você colocar arte porque é bonito, porque é fofo, porque é politicamente correto, porque a gente é hippie. Paz e amor. Tudo bem? Gratiluz. Gratiluz. Não é essa a ideia. Ela efetivamente dá resultados objetivos na sua vida como médico. Já vou falar disso daqui a pouquinho. Tudo bem? Amenta a sua capacidade de aprender em outras áreas do conhecimento e te humaniza através da empatia. Tudo bem? Então, eu vou novamente pesquisar sérias. Prova. Então, só a arte atinge certas regiões do seu corpo cerebral. Então, vamos começar? A arte pro paciente, a arte pro médico, a arte, tá certo? Para o profissional como ser humano médico e a arte como você produzindo arte. Primeiro, vamos pensar na arte pro paciente. Vamos juntos? É a tal da arte-terapia, né? A arte-terapia não é só pra pacientes com transtornos mentais. A gente sabe, né? Hoje, na área da psiquiatria, né? Da saúde mental, claro que a arte-terapia, fazer trabalhos manuais, artesanato, a dança, a música, isso ajuda muito. Mas não é só pra eles, né? Há relatos de que a arte-terapia demonstra algum benefício no tratamento de pacientes com infertilidade, que estão fazendo fertilização em vitro. Tudo bem? Isso são estatísticas. A musicoterapia ajuda isso muito. Tudo bem? Isso ajudaria a pessoa a alcançar o seu objetivo, que é a fertilização. Aqui no Brasil, né? Uma pessoa que faz muito isso, eu sou admirador dele, é o professor Paulo Barreto Campelo. Ele foi o primeiro a introduzir duas matérias, arte-terapia e saúde e arte, na faculdade de Pernambuco, na Universidade de Pernambuco. E eu adoro essa frase dele, porque a arte da medicina, às vezes, cura. De vez em quando, alivia, mas sempre vai nos consolar. Ela sempre vai estar lá pra te consolar. E vocês vão trabalhar num momento muito importante da vida da pessoa, que é o limite entre a vida e a morte. Tudo bem? Então vocês precisam muito dessa parte, porque vocês vão estar trabalhando com situações muito difíceis. Que vão não só difíceis pra pessoa, mas vão esgotar você. A não ser que você vai virar aquela pessoa que vai ficando fria, 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 fria. E vamos de novo? Eu posso ser um médico frio e tecnocrata, mas como é que você levanta motivado e animado pra ir trabalhar todo dia dessa maneira? Como é que você faria isso? Não é melhor a gente dar uma virada nesse jogo, já que vai ser escolher uma profissão que é pro resto da sua vida? Tudo bem? Então é interessante. Nesse curso que rola desde 1996 na Universidade de Pernambuco, ele utiliza manifestações artísticas no processo de humanização da medicina, com finalidades terapêuticas. Crianças e adolescentes portadoras de câncer e cardiopatias, além de usuários de drogas, estudantes de medicina, médicos, professores universitários da área de saúde e funcionários dos hospitais participam desse programa. Então, de novo, eu não vim hoje aqui fazer uma aula de gratiluz. Gratiluz não é nada disso, né? Não é só uma questão fofa. A arte, isso é pesquisa, tá? Ela aumenta as defesas corporais e a imunização. Ela reduz o... Isso é pesquisa que eles fizeram lá na Universidade de Pernambuco. Eles reduzem o uso de cortisol e dá claras alterações nas imunoglobinas. Vamos lá? Isso vai ajudar muito na cancerologia infantil. No tempo de enfermaria que diminui, na diminuição de analgésicos, na maior adesão da pessoa ao tratamento, que você sabe que um dos problemas do paciente é que eles não aderem ao tratamento. A família, necessariamente, às vezes precisa abraçar o tratamento e a arte-terapia pode ajudar nisso, tá bem? Resumindo, a arte, ela pode... As artes podem enfrentar desafios de saúde perversos ou complexos, como diabetes, obesidade e problemas de saúde mental. Então, eu não vim hoje aqui só tentar te convencer de que a arte é legal. E é até mesmo, tá? Também é. Não é só isso. Mas são resultados práticos. E meninos, meninas, todo mundo que está nos assistindo, para curar essa subjetividade contemporânea, que é tão dopada em vias de petrificação, seria preciso, como diz Félix Guattari, que receitássemos poesia, como se receita vitamina. Tá difícil hoje em dia, né? Porque se eu perguntar para você se está tudo bem, e você responder se está tudo bem, você está, no mínimo, mal informado. No mínimo. Não está fácil viver. Não está fácil ter saúde mental. E você sabe disso como médico e como estudante de medicina. Não é? Agora, vocês sabem, isso também é estatístico, que proporcionalmente à faculdade de medicina é o curso que mais tem suicídio de estudantes, uso de drogas, para vir à noite estudando, tá certo? E depressão. Você que lutou tanto para alcançar esse objetivo, achou que ali as coisas se resolviam, é agora que o pepino começou. É agora que o pepino começou. Suicídio, depressão e uso de drogas. Pessoal que pega os remédios diferentes no armário, na farmácia do hospital. Mas por quê? Porque o tranco que vocês enfrentam não é fácil. Ô, você sabe disso, no Brasil ninguém fala, mas tem eutanásia. Tem três pacientes e uma vaga na UTI. Você está preparado para ser Deus? Você está preparado para decidir quem vai viver e quem vai morrer? Ou você acha que não vai abalar isso você do ponto de vista ético, moral e filosófico? Tudo bem? Então, para o paciente, a gente viu. Vai ter vários benefícios. Para você, enquanto profissional. Vamos ver isso aqui? Vamos começar com o vídeo, a gente está falando muito, né? Bora. Tchau. 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 Lindo vídeo, né? Tchau. Pessoal, aulas de observação da faculdade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, ela colocou dentro do currículo aulas de ida ao museu para ver exposições de arte, quadros. E isso, o que acontece? Essas aulas de observação acabam trabalhando conceitos como cor, forma, linha, perspectiva, e isso está comprovado. Essa observação artística é uma prática que melhora absurdamente as habilidades de análise visual dos estudantes de medicina. Por exemplo, você sabe disso, ler exames de retina, radiografias, interpretar corretamente imagens de raio-x e de vários tipos de exame, já mais hoje, que essa medicina toda computadorizada é algo vital no processo de definição de diagnósticos. Algo que estudantes de medicina, iniciantes, não tem, uma vez que essa habilidade médica não é ensinada na universidade. E nem nas escolas. A coisa vai ficar mais grave ainda no Brasil, porque a gente não tem nas escolas ensino de arte. E eu preciso ter esse olhar atento, observador, para perceber coisas que estão ali, às vezes, na minha cara, na imagem de retina, na imagem raio-x, computadorizada, e eu não vejo. A arte, ela pode realmente ajudar pessoas a avaliar e analisar melhor uma informação visual complexa. E isso também traz uma importante lição para todos nós. O poder da observação pode ser uma habilidade extremamente necessária em nosso mundo, que é esmagadoramente visual, podendo até salvar as vidas. Às vezes, só na entrada do paciente, você olhar o jeito dele, você já destacou. Qual que é o problema ali? Tudo bem? Essa acuidade visual, ela é necessária para o mundo, que é extremamente visual o tempo inteiro. Não é? Muito bem. A empatia é colocar o sapato dos outros. É caminhar com o sapato do outro. Não é? Então, veja só. A gente, todo mundo, a gente tem aquela famosa ditada, né? Todo mundo vê os tombos que a gente leva, mas não vê ninguém... Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva. E que te levaram até a pinga. Não é? Então, essa escuta é qualificada e verdadeiramente interessante. Porque também, gente, não é assim. É empatia pela empatia. O cara tá falando ali na sua frente, você tá fazendo aquela cara assim, mas não tá ouvindo. Essa que você realmente... Você tem que gostar de gente. Ah, professor, mas eu não gosto de gente. Ah, Bibi, então você tá no curso errado. Ou, como eu te disse, você vai ser só um tecnocrata. É alguém que vai ficar lá enfiado. E você pode, é um direito seu. Mas essa... Gostar de gente, você gosta de gente. Você gosta de gente, ouvir histórias. Isso vai fazer você virar um outro tipo de médico. E não se esqueça, bebê. Claro que a minha... Eu quero puxar a brasa pra minha sardinha. A minha arte é a literatura. Eu sou professor de literatura. As palavras, elas cercam a sua vida o tempo inteiro. Entender as palavras, você vai ouvir blá, 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 blá de paciente. Você tem que ouvir os familiares, as reclamações, as dores, o luto. Os outros médicos, você vai ter que aprender a ouvir pacientes com os outros médicos. Com os estudantes de medicina que estão ali, fazendo residência e tal. E os artigos científicos. A sua vida é cercada de palavras. E todo mundo sabe. Quanto mais vocabulário eu tenho, quanto mais sou capaz de entender as metáforas, quanto mais sou capaz de entender a polissemia das palavras, mais capacidade de interpretar o mundo. Então, bota arte na vida, bebê. Olha lá, hein. Nós estamos aqui numa sexta-feira à noite, você vai botar arte na sua vida, hein. Me faz aí puxar a sua orelha. Olha lá. Bom, um médico experiente não toca de imediato o paciente. Senta-se ao seu lado, mira-o com atenção, e se o doente está com medo, acalma-o com palavras gentis antes de proceder ao exame físico. Isso é lá, né, na Roma Antiga, um grande médico que era super respeitado dizia. Olha que interessante. Olha a época que eu tô. Em que século que eu tô. Tudo bem, não? Então, a gente tem que entender isso, que antes do exercício físico, quando ele tá entrando o paciente, você já tá observando. Ali já tem coisas, dicas pra te dar. Tá bem? Você precisa ver, né, você vai ter que perceber, às vezes, abuso sexual de crianças, né, às vezes uma mulher que tá apanhando no marido, ou talvez você não possa interferir naquela história, mas você pode, né, dar um perdido no marido, ou no pai, ou no abusador, e falar alguma coisa. Concorda? Bom. Esse é o William Osler, um médico super importante, patologista, amante da medicina interna, educador, considerado pai da medicina moderna. O jovem estudante tem que ter em mente que ele não está na faculdade num curso médico, mas num curso de vida, no qual o trabalho de alguns anos é apenas uma preparação. Eu vou de novo, você tá no limite entre a vida e a morte, não é? E é tão bonito isso. eu adoro a doutora Ana Cláudia, né, agora, gente, me escapou o nome dela, agora me perdoa. Quintanilhas, a professora Ana Cláudia Quintanilhas, porque ela trabalha, né, com a questão do luto, né, com o tratamento, né, menos invasivo e mais acolhedor da morte. Porque vocês convivem tanto com a morte que vocês vão ter que dar valor pra vida. Concorda? de tanto conviver com a morte, a vida acaba ganhando um outro sentido pra você. E você vai ter que consolar, dar notícia, tá vendo? Não adianta você fugir, aí vai lá e avisa a família, você vai ter que enfrentar essa situação. Você vai ter que se preparar emocionalmente, e a arte trabalha com as emoções. O bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Acho essa frase do William sensacional. Tá vendo? Tem gente que vai ser só um burocrata, um tecnocrata que cuida de doentes. Você vai cuidar da doença, você vai cuidar de pacientes, de vidas. O paciente é um texto. Existe uma ciência chamada semiótica que vai dizer pra nós que tudo é um texto. Um corte de cabelo é um texto, uma roupa é um texto, atravessar a rua é um texto, tudo bem? E o paciente é um texto. E você tem que saber ler as pessoas. As pessoas são personagens, você tem que sacar que às vezes a pessoa tá sendo um personagem, a gente vive num tempo no espaço, as pessoas falam a partir de um foco narrativo. Bem? E aí, ler o paciente significa entender inclusive os seus silêncios, porque você sabe disso, né? O paciente ele começa, ele chega primeiro no silêncio, a postura dele, o olhar dele, depois começam as manifestações verbais dele e o que ele tá sentindo, porque entre o que ele descreve e o que ele realmente tá sentindo é outra coisa. Aí vem as angústias, tudo bem? E tudo isso em palavras, vem os gemidos, você vai ter que ouvir os gemidos, as dores, os gritos, os lamentos, as lamúrias. Olha lá. As vozes misteriosas do nosso corpo. Essas vozes podem vir inarticuladas, com gemidos e gritos, podem vir articuladas nas queixas, nas perguntas, nas descrições, tá certo? E as vozes, você vai ter que ouvir os médicos, né? Anamnese, diagnósticos, prognósticos, opiniões divergentes da sua, negociar, tudo isso é importante no trato da empatia, em ouvir o outro. Agora vamos ver, enquanto pessoa, como é que a medicina vai te ajudar? Porque você, como eu disse, suicídio, depressão, uso de drogas, decidir, né? Porque o pessoal brinca e fala, né? Que o médico acha que é o semideus, e o estudante de medicina tem certeza que é Deus. Claro que o pessoal exagera um pouquinho, pega no pé dos nossos estudantes acadêmicos de medicina, mas é que, na verdade, é um peso muito grande da responsabilidade em cima de vocês. tudo bem? E saber lidar com essa responsabilidade nas costas, hum, olha lá, eu adoro essa frase. A arte, se você conviver com arte, produzir arte, ela vai te ajudar a ter um outro senso do que a beleza. Existe hoje um senso de beleza que diz que a doença é feia. Você vai necessitar de um senso de beleza como compensação e uma forma de escape, como um saneador de impertuável influência. Vai precisar de um senso de humor que vai te ajudar a conduzir frente à imaginação e à fantasia dos seus pacientes. E se você começar a trabalhar com arte, você vai perceber que beleza, feiura, são conceitos muito abstratos. Você pode ver beleza na dor, na dor sendo vivida com dignidade. Você pode ver beleza na morte, numa despedida tranquila. Isso vai te ajudar a ampliar a sua noção do que é belo e do que é feio. Porque, vamos lá, gente, será que a doença é feia? Isso é um pressuposto absolutamente questionável. A arte que vem e bagunça a sua cabeça, ela te ajuda a ampliar os limites do seu senso estético. Por isso que é tão legal, por exemplo, a arte surreal. A pessoa vem com uma ideia tão maluca, tão renovadora, tão maluca, aquilo quebra barreiras mentais e faz você começar a enxergar outras possibilidades de existência humana. Vamos lá? A gente sabe de quantos pédicos que você aí no sudoeste do Paraná, da nossa querida Francisco Beltrão, região de Capanema, né, general Salgado, etc. Você, você sabe disso, você vai atender pacientes trans, você está preparado para receber uma paciente trans e tratá-la com decência e com a humanidade que ela merece? Você está preparado para receber um paciente indígena ou quilombola? Você está preparado para receber uma criança que acabou de sofrer um abuso sexual ou uma mulher que sofreu uma violência doméstica? Tudo bem? Você é capaz de passar por tudo? Ou ao contrário, você está preparado para receber um bandido e tratar o bandido que levou um tiro da polícia? Você consegue passar por cima de todas as coisas horríveis que ele fez e enxergar um ser humano ali, a humanidade? Porque isso que é bonito, né, bebê? A arte, ela acaba trazendo para a gente isso, que apesar das nossas diferenças políticas, eu posso ter uma visão política e você outra, dos nossos times de futebol, das nossas religiões, das nossas condições sociais, econômicas, etc. Eu sou capaz de tirar tudo isso e enxergar em você um homem, uma mulher, um ser humano, um igual a mim. E você vai precisar disso, se libertar dos seus preconceitos. Eu vou novamente, não quero pré-julgar, mas eu vou dar uma reflexão com você. A maioria de vocês vem de uma classe média alta ou de uma classe alta e não conviveu com muitas diferenças. Será que você vai ser capaz de conviver e achar beleza na pluralidade? Porque, meninos, que mundo horrível o dia que todo mundo tiver a mesma religião, o mesmo time de futebol, a mesma visão política. Que mundo horroroso. O legal do mundo é o colorido. Tudo bem? Então, olha lá. A arte, ela instaura um novo lugar, um lugar de menos certezas. Ela amplia tanto a nossa capacidade mental que você agora começa a entender que há outras verdades, que não tem só a minha verdade, ou não tem só a verdade médica, a outras verdades. Há uma maior quantidade de novos caminhos a partir de um ponto de hipótese para chegar em outro ponto. A arte abre tantas possibilidades que você entende que para chegar naquele mesmo ponto, eu posso usar N caminhos. N caminhos. Bem? Um caminho de hipóteses mais amplo para o médico, isso é importantíssimo. Bem? Vamos pensar um pouquinho? Eu peço desculpas, eu não consigo ler o chat aí, depois no final eu dou uma olhadinha, tá? Quem tiver alguma pergunta, peço para a Neilane também se tiver alguma pergunta aí, algum comentário, tá bom? Manda para mim. Estou falando aqui, não estou ouvindo os comentários de vocês. Não precisam concordar comigo, tá? Se tiver alguma provocação, a minha amiga aí que está tutoriando aí o nosso encontro, se tiver alguma pergunta interessante no chat, alguma coisa, manda para cá, tá? O abandono do ensino médico vinculado às ciências humanas tem levado à formação de profissionais que entendem de ciências biológicas sem entender das ciências da vida. O afastamento da realidade cotidiana, cultural e individual cria condições para o não entendimento da singularidade e da subjetividade de cada ser humano. De novo, isso é uma luta sua pessoal. Não entrar num esquema de frieza diante da morte e da dor do outro. Não entrar num esquema de que eu já sei toda a resposta. Só tem esse caminho para solucionar essa doença. Você tem que ser capaz de pensar fora da casinha. Tudo bem? E aí, vamos pensar um pouquinho, bebê? Peguei-me no pé de vocês até agora, né? Pouquinho. Agora vamos também ser solidário com vocês. A sociedade espera de vocês que vocês sejam sacerdotes. Um semideus. Que seja capaz, né? De abrir mão de tudo para salvar a vida de uma pessoa. Sacrificar. Não dormir. Plantões e plantões e plantões. Essa coisa agora do médico super-herói. Bebê, é muito pesado carregar isso, hein? Você quer segurar esse B.O.? Hã? Quais as consequências desse B.O. lá na frente? Isso pra mim. Então, a arte, as humanidades, elas podem trazer para nós uma lição de humildade que você pode errar, que a gente pode ser frágil, ou a importância que tem o palhaço, o clown, a brincadeira na sociedade. Quando o palhaço leva uma torta na cara, quando o palhaço tropeça, joga um balde de água na cabeça dele, ele te lembra o ridículo do ser humano, o patético do ser humano. E aí você baixa um pouquinho a bolinha. E aí você não precisa também carregar tudo isso, que você é um sacerdote, tem que se sacrificar, tudo bem, não? Então, a literatura, por exemplo, o cinema, porque, gente, a versão não gosta de ler, não tem nem tempo, mas não gosto. Gente, uma boa série, um bom filme, antes de tudo, é um roteiro, é literatura. E acontece, a literatura, esse mergulho na condição humana, esse mergulho na alma humana, porque o bebê, que ser fascinante que é o ser humano, né? A mesma mão que faz a bomba, faz um remédio que cura. A mesma pessoa que é capaz de uma atitude tão baixa, pode ser uma pessoa heróica. Ou como diz o David Bowie, né? Ninguém vai ser herói a vida inteira, mas todo mundo vai ser herói um dia. Todo mundo, um dia, vai ser herói. Então, a literatura, ela traz pra você a arte, uma outra dimensão simbólica, transcendental do mistério humano. Cuidado, a gente não só tirou a arte, despreza a arte na vida, como muita gente aí tirou também a espiritualidade. E faz parte da construção do ser humano o transcendente. Não quer aderir a uma religião porque não gosta de religião? Não tem problema. Vai fazer yoga, vai fazer meditação, vai fazer reiki, que são coisas que podem te ajudar a reencontrar o equilíbrio. Muito bem? Respiração, porque você não é um semideus, você não é um sacerdote. Aprender a viver significa preparar os espíritos pra afrontar as incertezas e os problemas da existência humana. O ensinamento da incerteza que caracteriza o mundo deve partir das ciências. eles mostram o caráter aleatório, acidental, cataclísmico e até caótico do cosmos, da história. Ter mais aula de história, ter mais aula de cultura, de arte, te faz entender que as pessoas são, vamos usar um clichê horroroso, efetivamente, o ser humano, cada ser humano é um universo. Cada ser humano é um infinito particular. Tudo bem? E ser apaixonado por isso, falar com isso com paixão é o que a arte pode fazer por você. Tem gente aí que tá muito frio, desesperançoso, desalentado, tá sendo médico só porque é médico. Tem uma frase que eu adoro, a gente precisa começar a deixar de ser sem querer pra ser de propósito. Eu quero ser médico pra quê? Na hora que você entender isso, aí você vai ser de propósito. Olha lá. Então você vai promover pra mim que você vai colocar na sua vida mais arte, mais filosofia, tudo bem? Mais viagens, que prazer, que enriquecimento humano conhecer outros lugares, como outras pessoas enxergam o mundo e a existência. A astronomia, eu acho que toda aula, escola tinha que ter mais aula de astronomia, que é uma grande lição de humildade. A gente é só uma pequena coisa que se movimenta em cima de uma bolinha de metal chamado terra na poeira, a grande poeira cósmica do universo. Né? Muito bem. Tenha arte pro paciente, tenha arte pra sua profissão, que a gente traz habilidades boas como médico, mesmo profissional, te ajuda mentalmente a ter saúde mental, já que você vai ter que enfrentar coisas terríveis, tirar esse peso que estão colocando em cima de você médico. Agora, você também pode produzir arte, né, bebê? Você pode produzir arte. Tenho certeza que tem gente aqui que toca violão, que canta, que escreve. Olha lá. Quantos escritores médicos nós tivemos no Brasil? Joaquim Manuel de Macedo, Jorge Lima, o Guimarães Rosa, Antônio Lobo Antunes, que é um psiquiatra português maravilhoso, Moacir Sclier, aliás, fica aqui a minha sugestão, né, Moacir era um médico, e pra mim ele tem um dos livros mais bonitos pra quem quer ler alguma coisa sobre medicina, que chama Olhai os lírios do campo. É a história de um médium estudante de medicina em Porto Alegre nos anos 50. Olhai os lírios do campo. Ah, não, desculpa, esse é do Ericko Veríssimo. Perdão, perdão, desculpa que eu tô um pouco cansado. É o Ericko Veríssimo. Olhai os lírios do campo. Mas o Moacir Sclier também tem vários livros que falam a social medicina com a literatura, tá bom? É que os dois são gaúchos de Porto Alegre, eu acabei me confundindo, perdão. Meninos, hoje, existe uma coisa chamada bioarte. O que é bioarte? É a arte a partir de células, enzimas, bactérias, microscópios, usando a biotecnologia. Claro que você não pode tirar esse material que é um material confidencial, mas você pode fazer uma obra de arte com o raio-x. A famosa chapa que o pessoal tirava antigamente de pulmão. Olha que interessante essa obra de arte aqui. O cara pegou e plantou uma orelha no braço do cara. Isso aqui não é de gesso, realmente, foi colocado uma orelha mesmo, uma cartilagem no braço da pessoa. Isso é o que a gente chama de bioarte. Vamos conhecer um pouquinho da bioarte? A partir de enzimas, bactérias, eles começam a produzir arte. Desculpa. Isso que você está vendo aí são colônias de bactéria. Isso que você está ouvindo ao fundo, você viu o que é? Isso que você está ouvindo ao fundo, é uma música produzida a partir do DNA do HIV. Olha a beleza. Olha a beleza. Achando beleza numa doença tão difícil como é o HIV. Hoje, graças a Deus, tudo controlado, mas olha que beleza. Essa música que você está ouvindo ao fundo. É a sequência do DNA do HIV que colocado no computador deu essa música. Olha a beleza da vida. Enxergar a beleza da vida. A beleza das flores, dos sons de um ser humano que se despoja de tudo, fica na sua frente, tá certo? Na situação mais humilhante possível que é ficar nu, completamente sem controle das necessidades vitais e que está ali na sua mão. Ai, que coisa bonita que é a vida de vocês. 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 Eu fico imaginando, né? Pra quem tem esse olhar de ver beleza em tudo, de ter um olhar que quebra preconceitos ou barreiras mentais e consegue ver que cada imagem linda que vocês devem ver no microscópio deve ser a coisa mais linda do mundo. é um mundo ali dentro, né? Porque a gente sabe que aqui, aqui pra baixo existe um outro, né? Universo paralelo acontecendo. Ô, meu Deus, desculpa, gente. Toda hora eu clico no lugar errado o vídeo sai. Perdão. O professor é meio atrapalhado com tecnologia. Pera aí. Perdão. Um coelho que brilhava a noite. Esses sons que estão ouvindo são sons feitos a partir de bactérias. Deus do céu. O velho é uma desgraça. Olha que linda essa. Isso é negociado, vendido, exposto. A vida é linda, né? Tudo isso aí é bioarte. Tudo isso aí é bioarte. São fotos do câncer no ovário, das células, né? Atingidas pelo câncer no ovário. Células de um portador de Down, células do HIV, de um câncer no ovário. Você vê beleza. É claro que para quem está sofrendo daquilo, talvez não seja bonito. Mas se a gente mostrar de um outro lado, talvez a pessoa consiga aceitar mais a dor, a sua condição. É claro que para quem está sofrendo daquilo, talvez a pessoa consiga aceitar mais a dor, a sua condição. É claro que para quem está sofrendo daquilo, talvez a pessoa consiga aceitar mais a dor. Tudo bem? Então, a gente passa vida, humanidade. Então, a gente está vendo a arte para o paciente, a arte para o médico enquanto profissional, a arte para você enquanto pessoa e a arte como médico artista. Tem essa frase que eu adoro em francês. Dans la médecine, comme dans l'amour, ni jamais, ni toujours. Na medicina, como na amor, nunca use a palavra nunca e nem sempre. Tudo bem? Quem tem muita certeza, cuidado com essa coisa da burocrata, da tecnocracia, de tantos recursos tecnológicos. Quem tem muita certeza, não tem nada, desconfia de quem não é capaz de rir de si mesmo. Desconfia de quem não é capaz de questionar as suas escolhas, as suas decisões. Tem gente que erra por falta de caminhos de pensamento. Tudo bem? E para você, de novo, cada paciente, a doença, acho que agora o grande exemplo é o coronavírus. Como o coronavírus bagunçou a comunidade médica, porque você não consegue nem montar um protocolo. Médicos que ficaram a vida inteira tratados dessa maneira, técnicos, estão completamente perdidos. Tudo bem? Porque as pessoas precisam, você vai ter que encontrar um caminho para cada paciente. Vocês estão aí, vocês estão em contato com a literatura médica e com médicos? Você sabe disso? A cada dia chega um paciente com um novo perfil, com uma nova maneira de encarar aquela doença. E se você não tiver uma cabeça aberta para encontrar novos caminhos, tudo bem? Vocês sabem, né? Eu não quero entrar nessa discussão que era muito longa, mas você sabe que essa discussão, o debate com esses remédios aí para a covid, né? Com a quina, o tratamento que não sei o quê. Você sabe, eu não vou discutir, eu não tenho capacidade médica para discutir isso com vocês. Só estou pedindo para você refletir sobre isso, né? Alguém que acha que um tratamento só, aquilo vai poder resolver outra coisa de todos. Uma doença que, para cada paciente, é um protocolo novo. Tudo bem? É importante ter dúvidas. Nem jamais, nem sempre. Olha lá. Porque medicina também é arte. Né? E que arte que é essa? Você vai ter vários tipos de tinta, né? Você sabe fazer isso e isso, mas às vezes falta para você fazer o quadro. A capacidade de fazer o quadro. Porque ser médico também é uma composição. Também é arte. A doença é matéria bruta para compor a saúde e a cura. Meus pequenos Rembrandts. Meus pequenos salvadores dali. Tudo bem? Pegar o que você tem e transformar num quadro. Tá aí a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu adoro, eu admiro. Quem não conhece, tudo bem? Por favor, vá ver os vídeos dessa mulher. Ela é estudante de medicina, residente. E ela, então, brigou no Hospital Albert Einstein para ter um departamento de cuidados paliativos. Né? E aí, então, hoje ela é a maior especialista em luto do Brasil. Você precisa conhecê-la. Tá? Eu também queria te apresentar esta mocinha. Essa médica. Reumatologista maravilhosa. Tá certo? A Isabela Jokins. Ela tem essa página no Facebook. Gente, agora. Segue ela agora. Agora. Instagram. Bem? Maravilhosa. Né? Que criou, por exemplo, prontuários afetivos. Então, as pessoas começaram a usar assim. Ele gosta de Raul Seixas. Ele torce para o Palmeiras. Ele gosta de comer tal coisa. Criar prontuários afetivos para colocar. Porque ali, para te lembrar que ali tem uma pessoa. Tem filhos. Quer o amor de alguém. Olha as obras que ela fez. Ela tem vitíligo. Então, ela fez essa caixa do vitíligo. Com os tratamentos que ela usava. As frases que ela ouvia. Ela transformou dor. Ou incômodo. Ou um bullying. Ou algo que a incomodava. Em arte. Bem? Olha lá. Essa aqui é a espiral de adoecimento. Por traumas. Sentimentos adoecedores. E a medicalização dos sintomas. Você sabe disso, né, bebê? É um tal de medicar. Para a gente patologizar hoje tudo, né? Adolescentes. Tudo é patologizado. E taca remédio. Taca remédio. Você vai ter que ter esse diálogo, né? Essa conversa. Ainda mais hoje em dia, né, bebê? Que tem o famoso Dr. Google. Como está difícil para vocês. A pessoa já chega com tratamento. Sabe qual é o remédio que tem que tomar. Sabe tudo. Ele só quer a receita. E essa negociação. Como é que você vai fazer essa negociação com o seu paciente? Que não está fácil para os médicos também, hein? Olha lá. Se tiver alguém aí que canta. Que escreve. Que pinta. Eu quero apresentar. Então, esse festival de arte. Que é só para estudantes. Só para médicos. Para profissionais de saúde. Não só médicos. Enfermeiros, né? Todo mundo. Tudo promovido por essa música aqui. Tirou foto. Seguiu ela no Instagram. Olha lá. Faz esse favor para você. Ela é artista. Ela faz esculturas. Ela faz danças. Instalações. Ela é maravilhosa. E trabalha no hospital em Brasília. Bem? Olha lá. E quem quiser conhecer outros projetos que relacionam medicina com arte. Tá ali, ó. Tira uma fotinha aí. São todas essas aí, ó. Pausas e pousos. Pausa onírica. Arte, saúde e práticas. Memórias do corpo na quarentena. Travessias da pandemia. Museu do isolamento. Esse último é um internacional. Que é o museu do Covid. Pessoas do mundo inteiro que enfrentaram o Covid como profissionais, como pacientes. Que fizeram obras de arte a partir dali. Tão bonitinho aqui, né? Respirar a dor. Respirar a dor. Olha a brincadeira aqui. É a polissemia. Então, meus amores. Qual que é a nossa grande dica? Né? Qual que é a grande dica que a gente pode ter pra vocês? Que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. O médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Tudo bem? Professor, eu nasci em Francisco Beltrão. Não, bebê. Você nasceu no Oeste. Então, o que acontece em Francisco Beltrão me interessa mais o que acontece em Cascavel. Não, bebê. Você não nasceu no Francisco Beltrão. Você nasceu no Oeste. No Sudoeste Paranaense. O que acontece em Cascavel deveria te interessar mais o que acontece em Ponta Grossa. Professor, eu nasci no Sudoeste do Paraná. Não, bebê. Você é paranaense. O que acontece em Ponta Grossa deveria te interessar mais o que acontece em Porto Alegre. Professor, eu nasci no Paraná. Não, você é da região sul. Você é sulista. O que acontece em Porto Alegre deveria te interessar mais o que acontece em João Pessoa. Professor, eu sou sulista. Não, bebê. Você é brasileiro. Essa coisa do sul é o meu país. Não, não. Você é brasileiro. O que acontece em João Pessoa deveria te interessar mais o que acontece em Caracas. Professor, eu sou brasileiro. Não, bebê, você é latino-americano. O que acontece em Caracas deveria te interessar mais do que acontece em Paris. Professor, eu sou latino-americano. Não, coração, você é ocidental. Desculpa, um atentado terrorista em Paris me incomoda mais, sim, do que acontece no Iêmen ou no Sudão. Professor, eu sou ocidental. Não, coração, você é um ser humano. E onde tiver um ser humano sofrendo, você deveria estar sofrendo. Onde tem um ser humano que está pedindo vida, socorro, que os olhos ali pensando, pedindo por favor, me salva, você tem que ver um igual ao seu. Tudo bem? E a arte pode fazer isso brilhantemente na medida em que ela vai nos humanizando, nos deixando um ser humano mais empático, que aceita mais a pluralidade, quando ela abre nossa mente para novos caminhos, para caminhos inusitados, para novas possibilidades, resumindo para a beleza que é a vida, em que está embutida, inclusive, a ideia da morte. Que bênção que existe o fim. Vocês estão ali na ponta final da vida. Que bom que existe o fim. Qual é o ônus disso? O bem acaba. A felicidade acaba. A alegria acaba. Mas que bom que existe o fim. Porque fica uma certeza, o mal também vai acabar um dia. E a gente vai conseguir superar tudo isso. Meus amores, a minha conversa com vocês era isso. Quero me abrir agora para vocês aí, para o chat, saber se vocês gostaram, como é que foi a nossa vida hoje. Cadê a minha amiga? Muito obrigada, professor Marcelo. Foi sensacional. Eu estou até emocionada. Vou abrir o chat. Meu amorzinho. É que você foi minha aluna, aí não vale. É, não vale. Foi legal, bebê? Foi maravilhoso. Era isso, bebê? Era isso. Vou abrir o chat ali para o pessoal comentar um pouquinho. Obrigado, Júlia. Obrigado, Maria Paula, Juliana, Thayna. Gente, desculpa, tá? Eu espero que você tenha gostado. Ela me pediu para ser curto. Contribuiu com vocês? O importante é isso. O elogio para mim é se você acha que isso contribuiu. Isso ajudou? Se contribuiu para você como pessoa e como médico. A fala foi boa? Foi bacana? Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado, meus amores. Eu sei que tem um monte de ex-alunos aí. Ex-alunos não valem, porque são todos amiguinhos. Jéssica, que eu conheço. A Sandrinha está por aí. Aí não vale. Obrigado, Marisa. Pessoal da Médio Beltrão, vamos ali comentar no chat, perguntas. Adoro o Francisco Beltrão. Eu tinha um amigão, a família Hong, a gente falou sobre o Francisco Beltrão. Eu adoro o Francisco Beltrão. Contribuiu, Paula? Que bom. Fico feliz, meu querido. Obrigado, Léo. Só elogios aí nos comentários, professor. Mudou a sua visão, Juliana? Que bom. E olha, os estudantes de medicina aí, sejam grandes médicos, tá, meus amores? Sejam grandes médicos que amam a vida. Passem para adiante o amor da vida, mas também o desapego da vida. Tem gente que precisa aceitar ir embora leve. Tem gente que a gente precisa tocar no coração e falar assim, ó, vai embora. Precisa ir agora. Descansa. Sussurrar no ouvido da pessoa. Descansa. Você já fez a tua parte. Fazer a pessoa aceitar que faz parte da vida. Vai lá, vira a luz. Vira a estrelinha. Vai embora, vai. Vai ser feliz. Pode parar, guerreiro. Pode ser. Pode ir embora. Que bom, Lucas. Que bom, Lucas. Que ajudou. Eu fico feliz, viu? Obrigado, Caio. Muito obrigado. Mas é isso. Eu não quero só elogio. Eu quero saber se tem alguma pergunta, alguma coisa que eu posso contribuir. O mais importante é isso. Eu espero que vocês... Obrigado, Heloísa. Que bom, né? Acho que é um tema... Eu quero agradecer a Neilane que teve essa sensibilidade de ter pensado nesse tema. O pessoal aí também da União Oeste que aceitou, que abraçou a causa. Quero parabenizar vocês, os acadêmicos, né? Agradecer mesmo do fundo do coração. Que bom, Luísa. Que bom. Sigam aquela medoutora, que ela é jovem. Ela é sensacional. Você vai me agradecer. Segue ele agora. Vocês vão adorar. Obrigado, Mariana. Eu peço desculpas. Foi curtinho. A Neilane me pediu para que fosse uma coisa objetiva. Eu sei que vocês estão muito cansados. Pandemia. Aula rema. Porque, meninos, eu não sei vocês. Eu não aguento mais olhar a minha cara no computador. Estou ficando desesperado porque estou ficando velho. Olha aqui. Eu vou ficar dando aula assim. E estou cansado, né? Vocês estão o dia inteiro já no computador fazendo aula remota. Eu não queria ser muito longo e não me alongar. Era mesmo para te motivar. Eu não quero você só estudando arte. Eu quero você produzindo arte. Todo mundo nasce artista. É que eles matam o nosso artista no dia a dia. Ai, que legal, Mariana. Geografia da Saúde. Olha que legal. Que legal. Ô, Marina. Um beijo, minha Marina. Beijo. Tem gente que não foi minha aluna, mas gostou. Que bom. Até a minha mãe assistiu. Manda beijo para a mãe. Beijo, mamãe. Mas é isso. Pô, Suzana. Um dia desse foi o Beltrão. Vou tomar o café com a Neilane. Aí a gente marca para se encontrar. Adoro o Beltrão, bebê. Amo o Beltrão. Marina, o Cristo Rei. Se eu contar o que eu conheço do Cristo Rei, bebê. Coração. Em Beltrão, estamos bem. Com uma palestra maravilhosa dessa. Mudou a vida de muitas pessoas. Inclusive a minha, professor. Otávio. Maravilhoso isso. Fazer um diário de seus atendimentos. Então, aquelas páginas que eu coloquei na internet tem isso. Transformar a dor em literatura. Vocês aqui... O que deve ter de gente aí que tem histórias incríveis, inspiradoras para escrever. Não só. A inspiração é aquela coisa, sabe assim? De autoajuda. De aceitar mesmo as coisas da vida. Né? Nossa, Suzana. Suzana lá de Francisco Beltrão. Bem capaz. Bem capaz. Suzana Botão. Bem capaz, Suzana Botão. Bem capaz. Bem capaz. Eu tinha um amigão aí. Um padre. Não sei se você chegou a conhecer. Vitorino Hang. A família Hang aí de Beltrão. Era um amigo do coração que eu tinha. Obrigado, Lucas. Otávio, não abre mão disso aí, hein? Faz esse diário que vai ficar muito legal. Obrigado, Rabi e Rebeca. Obrigado, viu? Bom, bebê. Era isso. Se você quiser fazer perguntas, por aqui. Se não, vocês estão meio friando o meu ego. Eu não posso acreditar nisso. Precisa acreditar nisso? Mas lembra? Não pode. Você tem que baixar o ego. Não pode subir o ego desse jeito. Tem que baixar. Doutora Ana Cláudia é uma bênção na vida. Doutora Ana Cláudia Quintana, vocês precisam conhecer. Ela fala que a morte é um dia que tem que ser vivido. Essa mulher é uma bênção na nossa vida. Pra mim, uma das pessoas mais bacanas. Ô, médicos humanistas, né? Doutora Ana Cláudia, doutor Drauzio Varela. O que é o Drauzio Varela? Não é? Tem uma pergunta da Luísa pra mim. Cadê a Luísa? Tem pergunta? Cadê a Luísa? Luísa, faz de novo a pergunta que deve ter ficado perdida aí no meio de tanta coisa. Obrigado, João. Aí na tela, professor. Luísa, não corremos o risco de romantizar situações difíceis? Perfeito, Luísa. Esse não é o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo não é romantizar, mas é entender que o processo da dor ela pode ser enfrentada de uma outra maneira. Não daquele jeito assim, ai, que bonito, ele superou a dor, a vitória. Não é nesse sentido. É, de novo, eu não posso ser lá a vida inteira, mas posso ser lá um dia. Eu não preciso romantizar a dor, mas eu posso viver essa dor com dignidade. Com enfrentamento real, que é uma coisa linda também de se viver, mas que as pessoas não enxergam. Então eu concordo que você é um perigo muito grande a gente romantizar situações como pobreza, como a dor, né? Não, eu supero a minha dor. Não é isso. É fazer a pessoa ter uma aceitação melhor desse processo, que pode ajudar ele na cura. Obrigado, Cadu. Esse professor de vocês é de Pernambuco, ele é maravilhoso. Ele, ó, palmas, só palmas pra ele. A arte, ela alivia às vezes, né? Cura a outra, às vezes não cura, ou tenta, mas ela sempre consola. Obrigado, Cadu. Beijo pra Recife, que eu amo o Recife. Amo o Recife. Tem mais algum comentário aqui? Deixa eu ver. Também, né, Gabi? Medicina veterinária. Opa, claro. Claro que é uma outra situação, né? Mas acaba ajudando muito, né, Gabi? Aquele pet que tá ali não é só um pet, né? Ele é um membro da família de alguém, né? Olha, pessoal aí, depois que você é, né? Pessoal que é estudante que precisa de, que precisa de, depois do certificado, né? Como pontuação, alguma coisa. Quero parabenizar também essa instituição, né? Que faz esse trabalho com os estudantes. Tão bacana, né? Tão necessário. Acho que é isso, né, Elaine? É isso. Então, professor, muito obrigada. Em nome da IFMSA, IFMSA, aqui de Universidade Francisco Beltrão, a gente agradece. A equipe aí tá muito feliz. Temos uma pergunta ali. Tem uma perguntinha. Ah, é uma pergunta? Temos. Vamos lá, hein. Eu, como músico... Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Eu sou músico. Como músico que trabalha tocando em UTIs, eu vejo o papel da arte sobre os pacientes. Assim, é ótimo ver as vantagens do médico. Mas pergunto, empatia de amazes também não pode gerar vulnerabilidade? Então, aí, Lucas, eu vou botar a pergunta. E por que você tá com medo de ser vulnerável? E por que ser vulnerável te incomoda? Aí, não é comigo, bebê. A gente precisa pensar esse processo aí com você. Porque faz parte da vida, né? Porque senão você tá querendo ser o quê? Ser meu Deus. Querer ser herói. Ser o perfeito. Salvar o mundo. Ser sacerdote. O médico sofre. O médico chora. Talvez ele não chore ali no paciente. Ou você acha que lá no corredor ele não chora. Entre eles, não chora. Como é que vai ser a primeira pessoa que você perder? Como é que você já tá preparado? A primeira pessoa que você perder? A primeira criança que ia nascer morta? A primeira mãe que morreu no parto? Tá preparado pra tudo isso? Outro dia, né? Uma vez no Enem, um menino de 14 anos entrou pelo Sisu na Federal de Alagoas em Medicina. Entrou na Justiça e tal, deixaram de fazer. Pessoal, nossa, coitado desse menino. Primeiro, não vai ter uma lembrança universitária. Festa, né? Liga acadêmica, os jogos, não vai ter nenhuma lembrança porque é menor de idade. Não pode beber, não pode se divertir. Segundo, vamos lá, 14 anos. Ele vai estar formado com 21, 22 anos. O que que é com 22 anos tomar decisões éticas e morais tão fortes ou enfrentar a morte? Avisar uma família que um gente querido morreu. Como é que você faz isso? Então, às vezes, entrar um pouquinho mais velho na medicina é bem legal, né? É bem legal. Marcelo, a arte cada vez mais com mercadoria estaria servindo para se aproximar ou para afastar dos médicos da profissão no geral? Então, Breno, é que aí a tua pergunta é excelente. Tem arte com A minúsculo e arte com A maiúsculo. A que se vende, a que se permite ser usada como produto é arte com A minúsculo. A gente, obviamente, está falando aqui com a arte com A maiúsculo. Essa sempre vai ser instigante, outsider, provocadora, iconoclasta. Essa vai estar sempre a nosso serviço ali. Ela vai estar sempre lá. Gente, toda hora falam que o teatro, a poesia morreu. A poesia vai estar sempre lá, a arte vai estar sempre lá para nos ajudar. Quanta gente falando mal de artista que gostava do governo, a lei Rouanet. Vive a pandemia sem arte, bebê. Vive a pandemia sem plataformas de streaming, sem filmes, sem ouvir música, sem ler. Vive sem arte, tenta, se você conseguir. Que legal, Melique, que bacana. Era enfermeira e virou, olha que bacana. Parabéns, que história bonita. Pensar na empatia e compaixão, porque empatia em excesso gera sofrimento. Eu volto a insistir, Otávio. Aí é uma questão, de novo, claro que vocês precisam criar uma certa blindagem. É como um assistente social que trabalha no orfanato. Se ele não criar um certo distanciamento, ele vai querer levar todas as crianças para casa todo dia. Você trabalha com saúde de idoso, gerontologia. Vai lá no asilo. Se você não tomar cuidado, você vai lotar todos os velhinhos. É claro que a gente precisa ter esse distanciamento. Mas, de novo, eu acho que sofrimento, inclusive aceitar que o sofrimento vai dar parte da sua vida profissional, porque nem todo mundo vai ser dermatologista da Adriane Galisteu. Não é? Nem todo mundo vai ter um consultório maravilhoso na avenida mais bonita de Francisco Beltrão para cuidar da pele, para passar ácido. Tem gente aí que vai enfrentar a UTI, que é socorrista. Vai enfrentar situações dificílimas. Você tem que ter saúde mental. A arte vai te ajudar nisso. Que interessante, Thiago. Que interessante. Que interessante a tua pergunta. Eu sou sincero, esse mercado de arte é muito difícil, né? Eu não consigo entender essa lógica de galeria, as expertise que eles fazem. Eu tenho dificuldade. Mas é interessante o que você está falando, né? A ilustração científica profissional. É interessantíssimo isso. Porque é necessário, né? Grandes ilustradores para trabalhar com... Porque queira ou não queira computador, 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 ainda o olho humano e o traço humano e o olho humano fazem uma diferença. Como se inserir nesse ramo? Talvez procurando aí, né? As livrarias, as editoras científicas, né? E apresentando o seu trabalho. Aí era aquela coisa da cara de pau mesmo, né? Manda alguns trabalhos e fala, ó, dá uma olhadinha aí. É o jeito. Estou resgatando o samba. Que falácia. O samba que não... Claro, é o samba que não salva. Ih, bebê. Viva a gloriosa Unido de Vila Maria. Eu fui presidente da Unido de Vila Maria. O samba que não salva, né? Com certeza. Tá gostando, Meric? Que bom. Que jóia. Bom, meninos, estou aqui para vocês. Caso vocês não querem mais nada, a gente encerra. Quero mandar um abraço para cada um que é estudante de medicina, cada um que é médico, mas em especial para os meus queridos alunos da UniOeste. Tudo bem? Que essa gestão atual aí que está comandando a Academia Liga aí seja bastante, né, feliz nas propostas que fizer, que consiga humanizar mais ainda vocês jovens, tá bom? E cuidado, cuidado com essa armadilha que é a arrogância que pode vir do fato de que vocês tiveram uma conquista muito grande. Ser um médico no Brasil é uma conquista imensa. Cuidado. Todos nós somos personagens, só não pode acreditar nele. Só não pode acreditar no personagem, tá bom? Obrigado, Fernanda. Um convite ali da Paula. Depois manda lá no Instagram. A minha Instagram é miller.marcelo.vila.maria. e depois manda lá a gente conversa, tá bom? A gente disponibiliza para o pessoal as redes sociais. Mais alguém, gente? Acho que é isso, né? Então, tá bom. Muito obrigado, professor. Mais uma vez. e eu acho que é isso. Uma boa noite para todos. Um abraço ali para a Luísa e para todo mundo. Tchau, tchau. O formulário ficará ali no chat, né? Para a confirmação de presença e certificação dos acadêmicos. Beijo, Amanda. para preencher. Obrigado. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.